Olá! Estamos iniciando a série Memórias Eleitorais. Então, sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao Memorial da Justiça Eleitoral da Paraíba. Um dos objetivos do Memorial da Justiça Eleitoral é contar histórias. E a gente conta a história da instituição TREPB, órgão representante da Justiça Eleitoral na Paraíba, a partir das coleções dos objetos históricos, dos painéis, das fotografias e dos documentos. Mas, não é só isso. Nós contamos como a história do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba se entrelaça com a história do nosso país. Você já sabe também que uma das funções do nosso Memorial é registrar e preservar essas memórias, porque nós entendemos que a democracia no Brasil é um dos nossos maiores patrimônios e, como tal, deve ser preservada e divulgada. Hoje nós vamos falar de uma parte importante desse acervo, a coleção de urnas de votação usadas ao longo do tempo. Esse conjunto representa um dos mais importantes símbolos da Justiça Eleitoral. As urnas de votação são importantes porque são utilizadas para receber os votos e, assim, revelar a vontade do povo e expressar quem, de fato, for escolhido como seu representante. Se atualmente nós utilizamos uma moderna urna eletrônica, um computador offline que recebe e, em instantes, apura os votos e dá o resultado de cada sessão, saiba que nem sempre foi assim. Vamos ver um pouco dessa história? E se você, de casa, quiser acessar esta parte do acervo no Memorial Virtual da Justiça Eleitoral e ver em detalhe cada urna, entre no nosso site. Em Memorial Físico e Exposição, você terá acesso a todo o acervo do nosso memorial. Ao lado de conjunto de urnas coletores de voto representando sua evolução, tem uma foto com todo o conjunto e, então, você acessa também as urnas individualmente, uma por uma. A primeira urna que tivemos conhecimento foi a urna de madeira. Era uma caixa grande, de um tamanho equivalente a uma caixa de supermercado. Ah, ela foi usada no final do século XIX e início do século XX. Ainda nem existia a justiça eleitoral. E você pode perguntar, ué, mas quem fazia as eleições? Bem, eram escolhas simbólicas, feitas pela igreja, com a ajuda de grupos poderosos, que se organizavam de forma ainda muito rudimentar. Ah, e só votavam os poderosos, pois para se inscrever como eleitor, tinha que comprovar posse, ser detentor de herança ou fortuna. Caso contrário, não poderia votar. Ou seja, se você fosse um trabalhador comum, pobre, escravo liberto, não poderia votar. E as mulheres? Ah, 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 também não. Ah, e os analfabetos? Também não. Era, de fato, um momento histórico muito diferente do que vivemos hoje. Uma curiosidade sobre esse período. O TRE da Paraíba foi criado no ano de 1932. E no ano seguinte, em 1933, realizou a sua primeira eleição no Estado. Funcionou até 1937, quando o país viveu a ditadura do Estado Novo e a justiça eleitoral do país inteiro foi fechada. Só voltando em 1945. Para rubricar os papéis, um fiscal eleitoral comandava a eleição fazendo cara de mal. Obrigando o eleitor a votar em um doutor que tivesse capital. A fraude era normal. Até defunto votava. O eleitor dominado a tudo se sujeitava. Quando o coronel queria, tinha a urna que sumia. Depois de um tempo, voltava. Cria-se o voto secreto e o sufrágio feminino. Previu a vota na máquina, completando o escrutínio. Não houve sequer repulsa para a candidatura avulsa ao candidato sozinho. A urna veio depois, pois já estava previsto. Naquela época, o voto era manual, escrito. Só no ano de 90, a máquina tomou presença. Um calo para os maus políticos. Durante a minha longa trajetória na justiça eleitoral, eu tive a oportunidade e o prazer de coordenar, como chefe de cartório da Sexta, já na quarta zona eleitoral do João Pessoa, a última eleição que nós chamamos de eleição manual, onde a urna de lona é utilizada do início ao fim. Quando nós falamos sobre urna de lona, duas perguntas de início são logo feitas. A primeira é em relação à segurança da urna de lona. E nós sempre explicamos e dizemos que ela é completamente segura, tendo em vista que ela tem uma tampa de ferro que é fechada com a chave, onde essa chave só tem, só quem tem a justiça eleitoral. E antes de nós encaminharmos elas para as sessões eleitorais, elas são devidamente lacradas pelo juiz e o promotor em audiência pública, junto aos fiscais de partido. E ela só é aberta, tirada esse lacre, pelo presidente da sessão eleitoral, quando no início da votação. Outra, a segunda pergunta, é quanto à segurança também da votação manual. E ela, como também nós sempre lembramos a todos, extremamente segura, tendo em vista que as cédulas eleitorais, o fluxo de votação inicialmente é igual ao de hoje, ou seja, ela tem a identificação do eleitor, a votação e depois o recebimento do seu comprovante. E as cédulas eleitorais, elas são confeccionadas pela justiça eleitoral. E os mesários assinam essa cédula na hora da votação, o presidente, o primeiro mesário, o secretário, e assim entregam ao eleitor para a sua votação. O eleitor vota, retorna, mostra a cédula aos mesários e assim coloca esta urna, ou esta cédula, na urna de lona. Então, extremamente seguro, sem nenhum problema. Agora, o que nós não podemos evitar são as histórias, as conversas pitorescas até, de certa forma, e engraçadas, que ocorrem sempre com a votação através de urna de lona, ou seja, manual, que até hoje ainda pode ocorrer, como vocês já sabem, a votação manual foi de 74 até 94, e hoje em dia ela pode ocorrer ainda, em caso de não ser possível a substituição da urna eletrônica. Mas aí sempre ocorriam histórias engraçadas de que dentro da urna existiam animais, bichos mortos, tipo rato, cobras e tal, coisa que nunca foi verificada em loco e de fato. E também esse aí é que é impossível ser evitado, é o fato de em algumas cédulas terem alguns escritos jocosos, alguns desenhos até impublicáveis e tal, que os eleitores colocavam que isso aí é impossível a gente evitar, tendo em vista que, às vezes até palavrões, que era impossível a gente evitar, tendo em vista que ali é só o eleitor e a gente não... o voto em si, dentro da urna, dentro da cédula, a gente não poderia verificar como ocorria. Então, isso também a gente não poderia divulgar, porque por lei a gente é proibido divulgar isso aí. Ok? Um forte abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto